Bom dia, bom dia, que a paz de Cristo esteja no teu coração e que Deus te abençoe grandiosamente neste dia. Quero te entregar uma palavra que será a resposta de Deus para o teu coração e quero orar com você e por você neste instante. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1 diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu quero falar hoje com você a respeito de tempo e quando eu falo a respeito de tempo eu preciso falar acerca de paciência, porque muitas vezes a falta de paciência em esperar faz com que muitas pessoas atrupelem o processo, estraguem o propósito. Eu quero te dizer que a semente que planta hoje não se colhe hoje. Existe um tempo para ela nascer, existe um tempo para ela crescer, existe um tempo para ela dar fruto e então vem o tempo de colheita. Se não esperarmos este tempo, este processo, não teremos nenhum fruto. Escute isso aqui, eu preciso ser um profeta de Deus hoje na tua vida. Não podemos viver a vida toda sem nada colher e sem nada ter. E isso acontece quando nós não respeitamos a lei do tempo. Calma o teu coração, a ansiedade é um grande vilão no coração das pessoas. Quem não sabe esperar, não pode provar o que Deus tem para as suas vidas. Eu quero te dizer algo poderoso de Deus. Descanse o teu coração, espere o tempo da colheita, espere o tempo de Deus na sua vida. Não estrague a sua vida com a ansiedade do teu coração. Se até aqui, preste atenção, você não recebeu nada, preste atenção, se até aqui você não recebeu nada, você não viu nada para a tua vida de forma benéfica, então está na hora de você começar a ver, está na hora de você sentar um pouco, descansar, pedir a Deus para controlar o teu coração. Descanse a tua alma, quieta a tua alma, o tempo certo vai chegar. Eu quero te dizer algo mais profundo da parte de Deus. Deus não age antes, Deus não age depois, Deus age no tempo certo. Não adianta a gente pressionar a Deus, Ele sabe o tempo de agir. Ele não é pressionado por nós, ainda que nós assim tentamos pressioná-lo. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Conte com Ele, confie no tempo de Deus para a sua vida e seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esta palavra, ela pode mudar a tua vida, ela pode mudar o teu coração, ela pode mudar a tua história. Receba ela aí no teu coração e eu quero nesse instante orar com você e por você. Mas antes disso, se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal e este é o canal Palavra Online, um canal de Deus para a tua vida. Se ainda não é inscrito aqui no canal, então já se inscreve agora mesmo, é gratuito, tem um nomezinho aqui embaixo, inscreva-se. Só clica nele, inscreva-se aí no canal, ativa o sininho e pronto, você já está fazendo parte deste canal. Se você quiser, clique no joinha e deixe um pedido de oração no comentário. Fale para mim de onde você está me assistindo, tá bom? Dito isso, vamos ao nosso momento de oração. E pós-oração, eu quero te pedir, compartilhe este vídeo e abençoe outras pessoas. Feche os teus olhos e vamos orar. Deus de toda graça, de toda plenitude, Eu oro por esta pessoa agora que recebeu este vídeo E agora participa comigo desta oração, participa comigo deste momento da palavra Deus que o Senhor possa, agora aqui está este coração Eu posso ver pessoas que estão um tanto que perturbadas Porque não aguentam esperar Meu Deus, porque estão aflitas pelo tempo de espera Mas hoje a tua palavra vem trazendo descanso, trazendo alívio, trazendo segurança a este coração Há um tempo do Senhor na vida desta mulher Meu Deus, eu posso ver uma mulher que não é do Brasil Eu posso ver uma mulher, meu Deus, que não é da Bahia Eu posso ver homens, jovens, que estão agora dentro do quarto Pessoas que estão indo agora para o trabalho Pessoas agora que estão prestes a dormir E tantas outras, meu Deus, que estavam esperando uma resposta do Senhor Mas agora o Senhor é poderoso para direcionar a vida desta pessoa E eu quero repreender todo o mal contra a vida desta mulher, deste homem, deste jovem Desta pessoa que ora comigo, Senhor Eu quero declarar um tempo, sim, um tempo do Senhor Um tempo cheio de propósito do Senhor para esta vida É assim que eu oro e entrego esta vida em tuas mãos, ó Deus Em nome de Jesus Amém e graças a Deus Quero te pedir, compartilhe esta oração e abençoe outras pessoas Amanhã eu tenho uma nova palavra para liberar para o teu coração Não perca a oração de amanhã Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima Amém